Eu tinha zero no ser de Gaia Fora do tempo do ano maia Dança, magia, vinho e caia Som, cantoria, fogueira, daia E o amor desse canto atraia Deuses dos Andes e do Himalaia Filhos do sol, filhos de maia Cantam pra luz pela paz na praia Por vales, montanhas e mares de Gaia Por sua gente, por toda a sua raia Que o amor desse canto ressaia Envolva a terra e nela recaia Que assim seja e se faça de Gaia Que assim seja e se faça de Gaia Que assim seja e se faça de Gaia O dia zero no ser de Gaia O dia zero no ser de Gaia O dia zero no ser de Gaia Fora do tempo do ano maia Dança, magia, vinho e caia Som, cantoria, fogueira, daia E o amor desse canto atraia Deuses dos Andes e do Himalaia Filhos do sol, filhos de maia Cantam pra luz pela paz na praia Por vales, montanhas e mares de Gaia Por sua gente, por toda a sua raia Que o amor desse canto ressaia Envolva a terra e nela recaia Que assim seja e se faça de Gaia Que assim seja e se faça de Gaia Que assim seja e se faça de Gaia Uma parta da Saia Obrigado.